Salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Família Criativa Você que está esperando, ansioso aí Esse mega vídeo chegando numa sexta-feira pra vocês Estou de volta, mais um dia maravilhoso Um dia de sol, gostoso Passou os dias das crianças Parabéns aí aos pais, aos bebês, aos adolescentes Que sejam muito felizes com a sua família maravilhosa Que está do outro lado da telinha Rapaziada, a gente está numa missão hoje Cara, que nem eu falo pra vocês Muitos no comentário falam que a gente é um pouco aleatório Mas não tem como Não tem jeito, a gente espera peça de um Pra chegar, pra comprar outro Hoje eu estou esperando o ferro velho abrir Pra mim continuar o projeto do quadriciclo Me comprar uns ferros lá Então a gente ficava sendo aleatório por obrigação Se eu soltasse um vídeo por semana Aí não seria aleatório Porque daí eu conseguiria manter o foco só em um Entendeu rapaziada? Como eu solto 3, 4 vídeos por semana Então não tem jeito Olha aí galera, quem está com nós aí há muito tempo Quem é novo no canal Escrito novo no canal Esses são nossos projetos em andamento Que você, rapaziadinho que está chegando agora Olha aí Esse aqui é o nosso quadro Estão tendo um problemão nele Teve um inscrito que falou pra mim trocar o Acho que o esticador, né? Pra cima Vou testar assim primeiro Talvez eu vou ter que trocar mesmo O problema que eu estou tendo Que eu já percebi Não está aguentando Esses dois rolamentos aqui, ó Ele não está aguentando Está forçando muito Está estralando até Acho que até aqui, ó Se olhar Já até saiu a capinha do Então galera Fala no comentário aí O que eu posso fazer Me substituir essa peça Pra fazer uma bem reforçada Eu quero bem reforçada mesmo Pra aguentar Talvez tenha que passar um eixo daqui pra lá Pra aguentar a pancada mesmo Porque esse quadricigo aqui é pra aguentar E aí galera Eu acho que eu vou pedir um favor pra vocês Pra ajudar eu Vai lá no Instagram Lá da Boxer lá Dá uma força pra mim Falar o que? Bota o Emerson Com o quadriciclo Na corrida Com o Letra J E com o Leandro Torneiro Vocês imaginam, cara Se eu consigo, galera Eu vou estar lá já Não custa nada eu levar ele, hein Vai lá, rapaziada Dá essa força Imagina esse quadriciclo Vai dar Vai dar bom e ruim No mesmo tempo Porque daí eu tenho que Acelerar contra o tempo Pra deixar ele 100% Zero E ó Cara, ia dar um pau feio Lá com eles, hein Porque o deles lá É andar pra caramba, fim E esse aqui Motorzinho também Vou, hein Então, rapaziada Vai lá e dá um Fala Põe a família criativa Na corrida Vai lá pra galera Lá pra ver Que que vai dar Galera Você que não viu A baiquinha do papai Já tá Toda eliminada Pronta pra me andar Tá 100% Vou até falar pra patroa Segurar a câmera Pra mim aqui Vou mostrar pra vocês Aqui Já tô andando Pra todo lado O que que aconteceu Era a carburação Que depobramos Dessa bike Então Você que tem um Carburadorzinho Dessa bike aí Que quiser vender Pra nós Nós agradece Nós compra Sossegado de você Ó Funcionar Pra vocês verem Ele não tá parando Na lenta muito Por causa que a agulha De arde Ele tá ruim Então eu vou comprar Um cabrador novo Dessa aqui Pô aqui Esse é o problema Dessa bike Só Tô andando com ela Pra todo lado Ih Você que não comprou A rifa Da Laurinha Cara Dá essa força Pra gente A Laurinha Vamos colocar Cama na casa No quartinho dela Vamos colocar A roupa no quartinho dela Terminar aquele quartinho Já Deixa maravilhoso Pra ela dormir Então Dá essa força Pra gente Qualquer um real Que que der Se bater lá O valor De comprar Os dois Já acaba A rifa Já faz tudo Entendeu E fica com um pouquinho Da Como que tá o vídeo Do quartinho da Laurinha Olha aqui Tudo rosa Olha o quartinho da Laurinha É galera Aqui ela vai pôr uma moldura De gesso ainda Ou Eu vou largar assim Porque vai uma cortina Nada Vai pôr uma moldurinha de gesso Sabe como ficou bonitinho Bonitinho Rosinha Direitinho Que eu queria Olha galera Perfeito Nossa Perfeito não Mas Tá bom Gostou do seu quartinho Laurinha Você vai dormir No seu quartinho Vai Olha Olha Ele falou pra mim Do motor Que ele tava interessado Nesse motor aqui Vou mostrar pra ele Certinho Detalhado Motor Tá faltando tudo Ó Tá faltando tudo Só tem algumas peças Não Aqui tem ainda Ó Tem daqui Deixa eu ver Tem alguma Tem um sapatinho ainda aqui Ó Vai aqui dentro Ainda tem Tem algumas coisas Ó Tem um puxador Ele pergunta se nós vende Ó Cara Na loja Ele Tá faltando escapamento Carburador tem que comprar novo Vem Porque Não tem jeito E a parte de fiação Ele tá doido Quase dois mil reais Na loja Esse quatro tempo aqui Cara Sei lá Uns trezentos contos Vão embora Esse aqui Era o substituto Daqui lá Essa casa desse pau Que ela não tinha esse Mas Pra continuar Nossos Projetos Às vezes Vende uma coisa Que compra outra Então Vamos lá Vamos lá Que eu vou mostrar Outro detalhe pra vocês A bike do Belga Pra você Então Você que não tá acompanhando O canal do Belga Cara Dá uma força pra ele Ele tá faltando Trezentos inscritos Pra bater mil E algum E Três mil horas Três mil horas Nós vamos bater aí Logo logo A luta é grande Então Pra ajudar ele A continuar esse processo Que ele vai mexer Só com bike Esse canal Esse Belga Como que é o nome Do Instagram Do Belga Belga da Motorizada O nome do Instagram dele Então Olha Olha só A bike que ele tá montando É ele que tá montando Não é eu não Olha aí Ó Cara Eu sou velho Sou velho na fita Eu nunca tinha visto Isso aqui Ó Ó Ó o freio Muito louco Ó Ó Trava mesmo Freio é bom mesmo E ele vai botar freio a disco Na frente Ó Vai ver se ele acha As pinças Pra pôr freio a disco Na frente Já Se ele conseguir montar Vai ficar muito louco Essa bike Então Ele tá na luta Tá na luta Dá essa força pra ele Pra ele continuar Porque não é fácil Ele tá Trabalhando na estética Juntando o dinheirinho dele Pra ele montar Essa bike Aqui Tá sendo uma luta Porque ele já tá devendo Tem as cuecas Lá na bicicletaria Meu Deus do céu Esse Belga Se ele tem o Adilson como amigo Da bicicletaria Que salva ele Senão ele vai estar lascado E ó Outra coisa Pra você que tava ansioso Pra ver Se eu pintei o golzão Olha aqui Tá pintado Só falta uma lateral Por que que a gente pintou só Menos uma lateral de lá Porque Lá Fica no escuro Como eu quero fazer um serviço Bem feitinho Aí eu quero virar o carro Tentar virar ele aqui dentro E pintar a lateral Virada pro sol Aqui né Aqui bate a luz E eu consigo fazer a pintura 100% Mas fica com a pintura Pra você Tentar virar ele aqui dentro Da horrific E aí E aí E aí E aí E aí E aí um dos problemas a o nós nunca é feliz com as coisas que acontece né para chegar nesse resultado vou mostrar para vocês as pistolas que eu tenho eu tenho uma pistola de pintura duas pistolas de pintura três pistolas de pintura mas eu não sei o que aconteceu naquele dia que fui pintar nenhuma deu certo nenhuma deu certo aí veio ao henrique funeleiro que está dando uma força para mim eu tô pegando o serviço dele inclusive o vídeo de hoje vai ser a respeito disso vocês vão ver então ele veio e falou é mas pode parar para parar com sua pistola aconteceu alguma coisa as três nós testamos tudo com o leque ruim vazando tinta muito em cima embaixo falhado tudo e vou peraí foi lá emprestou a pistola dele por isso que saiu esse resultado não vai precisar nem política porque ficou maravilhoso cara nossa eu nem acreditei que não ficou serviço eu nunca fiz um serviço igual aquele eu nunca você vê foi Deus é tão bom que eu sempre fiz serviço para mim e quando eu fiz uma pessoa especial fica perfeita e muito bom pintura e inclusive deu até para dar três mãos de vernis em cima do teto que é para garantir para não queimar então ficou bem carregado de vernis do teto para não queimar a pintura vem comigo para você ver o que que nós vamos fazer hoje o pior que eu arrumei agora né para muitos não vamos falar que eu tô falando demais que eu tive que apresentar tudo para vocês aí olha aí o bióquio que eu tô dentro a galera eu nunca fiz isso nunca fiz esse jeito aqui tá o adriano bike olha aí o bióquio se meti vou fazer a solda de tudo isso aqui ó eu vou começar agora cortar fazer não sei como não vão ser perfeito mas eu tenho que terminar ele ver se eu consigo nesse vídeo terminar para vocês verem como vai ficar então vou tacar lê pau vou correr atrás das ferramentas tudo e ó isso aqui é do Henrique ele passou para soldar para ele vem ganhar um dinheirinho e se virar né vamos para cima né então vamos que vamos achar um pulinho do ferro velho agora ver se eu acho chapa eu preciso de chapa chapa boa para me soldar isso aqui então tô indo lá agora já aconteceu muita coisa já finalzinho de tarde a gente lavou dois carros então olha o jeito que tá aqui tô trabalhando na chuva aqui galera eu cortei aqui o pedaço esse carro que eu vou entregar só segunda-feira agora com você conversei com o rapaz do Henrique da fundularia e eu vou entregar só segunda-feira já tratei todo o ferrugem com ferrox tudo agora tô desenhando essa chapa aqui ó essa parte que eu não vou conseguir fazer correto tá vendo que tem uma bolinha tem que fazer uma bolinha não precisa então vocês vão ver o acabamento vai ficar aqui já cortei todo podre já tratei e rapaziada para ajudar no canal aí hoje graças a deus a gente fechou um um contratinho com a mil vale então vai ajudar nós muito eles vão dizer que é carro da mil vale a gente vai começar a lavar todos os carros deles higienizar fazer tudo deles eles têm muito carro então deus tá ajudando nós estamos progredindo tão arrumando serviço por o artur pá pananda e se deus quiser meu sobrinho vai vir trabalhar aqui o vaga vai trabalhar eu tenho fé então tamo indo e a gente agora vão precisar dos espaços que que o negócio ficou apertado eu não vou poder ficar pegando mais carro tipo geralzona porque aqui o fundo vai ser usado para guardar os carros da da mil vale que igual ali ó ficou na chuva acabou acabamos de terminar fizemos todo o trampo e largamos na chuva então complicou nós mas teus quiser tudo vai dar certo vamos fechar aqui de telhado as coisas vão melhorando então galera aqui que eu tô fazendo aqui ó e aí a chapinha cortei já cortei não tô cortando agora vamos colocar aqui para vocês eu cortar rapidinho e vamos desenhar aquela chapa lá para vocês verem como vai ficar isso aqui ó Tchau. E aí, já fiz a chapinha, ó. E aí, como ficou perfeitinha a chapinha, só soldar, ó. Como tá chovendo, galera, eu tô tomando até chuva aqui, pra adiantar esse trabalho. E não vai dar pra me mexer com solda, com tudo molhado, né? Eu quero fazer um negocinho legal, então não adianta. E eu tô sem lugar pra pôr o carro. Então eu vou mostrar pra vocês como eu tô sem lugar aqui. O Belga tá lavando o carro lá na frente, de cliente. Que eu vou entregar lá pra sete ou oito horas. E, ó. Tô apertado, mas apertado mesmo. E eu vou ver se eu consigo virar esse gol. Puxar a lancha lá pra fora. Esse final de semana, colocar ela lá fora. E virar esse gol. Pra mim pintar ele do outro lado agora. Que o outro lado, ó. Vou mostrar pra vocês aí. O outro lado tá no fundo do PU ainda, ó. Cara. E outra coisa, vai chegar a pistola. A pistola que eu comprei de pintura. Igual a do Henrique, que eu pintei esse carro. Cara. Vai ficar top essa lateral também. Essa aqui, galera, tá muito alinhada essa lateral, tá perfeita. Vai ficar show de bola também. Nossa, não posso esquecer que eu tenho que pintar a tampinha também. Então deixa separada ela. E, galera, outra coisa. O capu desse carro. Que quando eu combinei com o Fredinho, o dono desse carro. Eu ia arrumar o capu. E o capu tá 650 reais. O capu bom. Original pra pôr nele. Então. Pra fazer uma coisa legal. Que esse carro, ele vai ficar com ele. Eu vou tirar o capu do meu carro original. Vou pôr nele. E acho que eu vou colocar o meu para-choque original do meu também aqui. Pra fazer um negócio perfeito. E não atrasar o meu trabalho. Porque eu preciso terminar esse carro. Então eu vou fazer isso. Tirar o capu. E o para-choque do meu carro. Eu ponho aqui o empréstimo do Belga. Quando eu arrumar dinheiro, eu faço o trâmite de novo. Então é isso que eu vou fazer. Vamos pra cima. Terminar aquele recorte ali. Mostrar pra vocês o Belga. Ele tá aprontando. Tá cuidando aqui da Laurinha um pouco. A Laurinha que tá cuidando de mim. Laurinha tá penteando o cabelo da mãe. Penteando a galera mesmo. Olha. Fih, pentei o cabelo da mãe pra galera ver. Olha lá. Maternidade tá fazendo efeito já, hein. Ó. Penteando o cabelo da mamãe. Manda um beijinho pros seus fãs. Meu. É. E o cabelo da mamãe. E o cabelo da mamãe. Vamos lá. Vamos lá pra vocês verem. O Belga tá arrepiando lá, ó. A patroa lavou o peijão essa semana, inserou ele. Ela tá louca. Rapaziada, que que... O que você acha de finalizar esse vídeo aí como, ó, Belga? Como tá a correria hoje? Pauleira? Tá. Pauleira, pauleira. Esse aqui até as oito na entrega. Como eu falei pra vocês, o nosso skate, a gasolina, a gente passou pro seu Wagner. Wagner dos projetos. Ele vai fazer um projeto em cima disso aí. Por que que a gente não fez o projeto em cima dele? Porque a gente vai começar esse no ano que vem. A gente tá final do ano já, já faz dois meses. Um grande projeto, tipo o Peugeot mesmo. Porque a gente viu que a turma gosta de curiosidade grande. Então a gente vai fazer uma coisa grande no ano que vem. Então a gente tá se ajeitando, deixando tudo em ordem a casa. Pra gente começar um projeto grande. E antes de começar um projeto grande, tem o colocar suspensão a ar no Peugeot. Fazer cabeçote no Peugeot rosa. Deixar ele topzera pra andar na rua. Que nós não andamos ainda. Então olha que vem comigo pra vocês verem. O patinete que foi embora no dia, na Boxer Day, dia 11 de novembro. E eu vou levar lá pro Solvagner, né? Vai se encontrar lá e eu vou levar lá pra ele. Vem pra vocês verem aqui, ó. A obra de arte que ele... O que será que esse Solvagner vai aprontar? Olha aqui. O pneu tá zero, zero, zero. Acho que nem andaram, nem conseguiram andar nele, eu acho. E é legal que ele, as rodas dele é vazada, ó. As rodas é vazada. Ó, cara. O bicho é cabuloso mesmo, velho. Eu não consegui parar em pé nele, não. Olha, ele tem um sistema meio diferenciado, ó. Ó. Caraca, muito louco, velho. Mas esse projeto aqui não é pra nós. Deixa pro Solvagner quebrar a cabeça com ele lá e deixar ele chique, que eu quero ver, hein. Eu ainda vou dar uma volta nele pronto, ainda lá no Solvagner. Ele vai fazer alguma coisa, não sei. Ele se interessou bastante pela rodinha, ó, que é... Ela é um buraco, né? Não tem eixo. Diferente demais, né, gente? Então, vamos lá. A gente vai pegar a carenagem lá e vamos ver a diferença que ficou. O que que nós vamos ter que fazer pra colocar essa carenagem aqui? Deixa eu só arrancar ela lá da exposição lá. Vem comigo pra vocês verem. Eu tô. Vem comigo, né, Lolinha? Subi. Subi. Aqui. Agora é a hora da verdade. Nossa. Pior. E pra pôr ele, olha a diferença. Pra pôr ele, nem adianta a gente fazer nada. Vai ter que cortar. Pode já cortar aqui, ó. Você pode cortar aqui no meio. Pode cortar ele no meio já. Eu vou cortar ele no meio rapidinho. Depois você só vai alongar. É, depois alonga ele. Porque a gente tem que tirar o guidão, ó. Pra ele entrar aqui. O guidão. Vamos cortar aqui. Como que a moto faz? Pera, papai, cortar aqui. Ó a pisinha carenagem aqui, ó. Rapidinho. Cortar é tão fácil, né? Construir é tão difícil. E o Arthur tá empolgado no serviço. Porque tá cantando até umas horas. Táep? Ih. Minha boca calada. Mesmo Mt. E... Ei, aqui já... Tá fácil da pitada, ó. Cortar aqui pra corrente passar Já tá fácil Traseira dele Já tá muito fácil Tá meio Meio levantado Tá estranha Por causa do banco Tirar o banco fora Encaixar ele pra vir Aí, isso aqui E o guidãozinho Pera aí Ah, também falaram se você vai Arrumar um lugarzinho Pra esse tanque Falaram Você vai arrumar um lugar Mais bonitinho pra esse tanque Porque onde você colocou não ficou legal Não, mas não Ali é só teste Aí eu falei pra galera Que a gente tá fazendo grosso Fazendo funcionar primeiro Porque essa Imagina você deixar tudo bonitinho Aí vai ligar e não funciona Não funciona Não, Laurinha Não, filha Então tem que fazer a parte grossa Pra depois fazer o A parte que é enfeite Ó Barulho Caralhante Tem trauma, né Laurinha Desde pequenininha Ela tinha trauma Ela nunca gostou desse barulho Nunca gostou desse barulho Tirou o volante Atirou o volante, filha Ai, 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 ai Opa Nasceu um bagulho diferente aqui Agora nós louco pra fazer esse teste Aqui o cabo passa por dentro Aqui, ó Depois Olha aí Meu Ficou bruto, hein Bruto Caramba Rapaziada Ficou bruto Olha o tanto que foi Ele foi alongado Olha o tanto Nem parecia, né Nossa Caraca É isso aí, cara Já tô ansioso Já pra me alongar ele Caramba Então, rapaziada O que a gente vai fazer? A gente vai ter que construir Uma carenagem aqui, ó Ah, e outra coisa Que ele também vê Tem que ver se tá dando partida Deixa o papai ver Papai vê se vai dar partida Papai vê se tá dando partida Por causa do Desmontou tudo Olha o barulho, filha É, dá pra dar partida Tranquilo Agora, deixa nos comentários, hein Galera Aonde eu vou pôr o tanque? Sabe, o tanque dele Tem que ser no nível de Acima do nível do carburador Põe em cima Aqui em cima, sim É A maioria vai aí, né Caramba, vai ter que pôr aqui Então Vou ter que arrumar um quadradinho Então Aqui assim? É Melhor do que onde tava Acho que até que não fica tão Tão horrível Não 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 Na hora que tiver pintadinho Reformadinho Vai ficar legal Com banquinho novo Pega nunca Agora vai Ó o barulho Pega não Deixa eu ir na diesel Ela quer pegar não Então É, vamos fazer o tanquinho aqui mesmo Ó Pegar o tanquinho Fazer bonitinho aqui, ó Ó Adaptar ele aqui em cima Porque, ó Ó, ele ainda ficou muito bom, né Porque Ó o tamanho do motor Que nós adaptamos nele E ele vai ficar escondidinho O motor, ó Vai ter Cinco marchas Escondidinho Então vai Antes de a gente Colocar a carenagem A gente vai arrebentar ele ainda Estourar No meio do barro lá Porque eu tô falando pra vocês Que não vai aguentar Esse aqui, ó Esse suporte aqui Essa atração Que não vai aguentar Já tá estralando As rolemã Então Vou mandar até estourar Não é que estourar Não é que faz um negócio Bem feito Ô, Sová Dá uma ideia pra mim Esse aqui tem bastante Gambiar a registração O que que eu faço Pra melhorar isso aqui, ó Pra ficar bem reforçado Isso aqui, ó Não tá muito legal, não As rolemãs são pequenas Não aguentou, não A pancada Então E aqui o negócio Isso aqui é bruto Tem que ser bruto Então, galera, ó Obrigadão Pela força Esse vídeo não deu Pra render mesmo o vídeo Porque hoje Choveu no dia inteiro Feriado Tudo fechado Eu fui no Cerro Velho E tudo fechado Deu pra fazer nada Gravar e não comprar nada E A rifa da Laurinha Dá aquela força Quem vai falar é ela Olha aqui Compra Compra Um real Para ajudar No meu quartinho Minhas coisinhas Vou ficar Muito feliz Ai, meu Deus Essa é a realidade Ai, meu Deus Laurinha Falou Obrigado Obrigado Tchau Tchau Não esquece Não esquece De comprar Comprar A rifa Rifa Do meu quartinho Meu quartinho Pega Com o latinho Dá tchau pra galera Tchau Fui Fui Se inscreva no canal.